Mika Galvão tem contrato de exclusividade com a FlowGrap, então fica aí comigo para saber mais sobre isso. Mika Galvão tem contrato de exclusividade. O Mika e o Melky Galvão foram no ConnectCast, caso você queira assistir ao episódio completo, eu vou deixar aqui na descrição o link desse bate-papo. E lá, o Alexandre perguntou para o Mika quando teremos novamente Mika Galvão contra Cade Rua Tolo. E o Mika respondeu dizendo que essa luta não tem previsão de acontecer, porque a One fecha contrato de exclusividade com seus atletas e os irmãos Rua Tolo tem contrato com eles. E o Mika também tem um contrato de exclusividade para lutas no Gui com a FlowGrap, onde ele pode lutar em qualquer evento que seja transmitido pela Flow. Ô Rafa, ô Rafa, a FlowGrap vai falir, Rafa. Ela já perdeu a DCC e agora perdeu vários eventos para o UFC Fight Pass. A FlowGrap já era. Eu sei que vocês estavam com saudade do cavalinho, né? Então, nesse vídeo eu traduzi o que o Gordon Ryan disse sobre essa mudança, que ela é muito benéfica para o esporte. Porque existir competição é muito bom para o consumidor, para o atleta, para o esporte em geral. Se vocês repararem, a FlowGrap tem um contrato assinado de exclusividade com o Mika Galvão e pode ser até que tenha com outros atletas e a gente não saiba. Até então, a FlowGrap tem os direitos de transmissão da IBJJF e também assinou um contrato milionário com o Gordon Ryan para várias lutas. Ou seja, eles podem ter perdido a DCC, que com certeza foi uma grande perda, mas eles estão inovando e podem ter certeza que os próximos Ruzan Luan vão ser cheios de surpresas. Dia 25 de fevereiro mesmo teremos Gordon Ryan contra Felipe Preguiça e no Comey Event, Pedro Marinho contra Bodoni. Isso porque eles nem soltaram ainda o card completo, que tenho certeza que vai ter outros nomes bem interessantes. Então, como o Gordon Ryan disse, tendo na concorrência Flow Grappling, UFC Fight Pass, One Championship e Amazon só tendo que ajudar ao esporte crescer tanto financeiramente quanto alcançar o grande público. E quanto à revanche do Mika Galvão contra o Kade Ruotolo, assim como a sua revanche contra o Tai Ruotolo, não tem previsões ainda de acontecer por conta desse contrato de exclusividade que cada atleta tem. O que, na minha opinião, isso é muito bom para o atleta. Um contrato de exclusividade deve ter um grande valor financeiro. E no Connect Cash, o Mika falou um pouco sobre a sua luta contra o Kade Ruotolo, que aconteceu na DCC, e ele disse que realmente estava confiante na luta, estava bem calmo. E foi uma confiança meio ruim, porque ele excedeu esse teto de confiança. E o resultado prévio das suas últimas competições o deixaram confortável e acabou tendo um momento de distração e o Kade deu aquele tiro. E naquele meio segundo, ele até pensou em resistir, mas se ele resistisse, ele poderia acabar perdendo a luta de qualquer forma e ainda se machucar. Então ele pensou, é melhor bater, treinar e depois voltar para pegar o Kade Ruotolo. E também estava no dia do Kade, ele tinha feito lutas muito boas nesse DCC. E essa foi uma parte do bate-papo do Mika e do Melk com o Connect Cash, e o episódio completo está aqui na descrição. Agora me conta aqui, o que você acha das organizações estarem fechando um contrato de exclusividade para os atletas? Você acha que isso é algo bom ou ruim? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre Jiu-Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral para a Rafa, porque aqui tem vídeos de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias, então valeu galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigada, tudo de bom. Ah, separei esse vídeozinho aqui para você que é falando sobre a mudança da DCC para a UFC Fight Pad. Então se você não assistiu esse vídeo, assista porque eu recomendo.